Qual é a sua idade cronológica? E a sua idade biológica? Você sabe que as duas coisas nem sempre andam juntos, na verdade. Você pode ter uma idade e o seu corpo pode ser muito mais velho ou de repente pode ser mais novo. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo, ok? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e visitar também as nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Gente, olha só, a nossa idade é determinada pelo órgão mais velho do nosso corpo. Então se o seu coração está com uma idade de 20 anos, mas se o seu fígado estiver com 50, idade de 50, porque fuma muito, porque bebe muito, a sua idade biológica é determinada pelo órgão mais velho. Então é 50 anos, não é? Então cada órgão tem uma idade diferente. Qual será a idade de cada órgão do seu corpo? Será que todos estão bem? Será que estão bem uniformes? Eu vou falar de um órgão hoje muito importante, que eu considero a mais importante. Por quê? Porque mesmo que você tenha os órgãos jovens, fortes, saudáveis, mas esse órgão que eu vou falar, se ele não estiver bem, mesmo se os órgãos mais jovens, eles não vão trabalhar direito. Sabe que órgão estou falando? Do cérebro. O cérebro, ele controla praticamente todos os nossos órgãos do nosso corpo. E é sobre ele que vou falar. E detalhando mais, então aqui no nosso cérebro, nós temos o telencefalo, mas vou falar daquela parte que nós não temos controle do nosso corpo. Se eu disser para você levantar as mãos, o braço, as pernas, a fala, você tem controle. Mas se eu disser para você, de repente, de parar de bater o coração, mesmo que você quisesse, você não consegue. Não é isso? E quando você está almoçando, está jantando, você fala para dar o comando para o teu estômago começar a fazer a digestão? Não. Ou seja, tireoide, coração, pulmão, fígado, barço, estômago, são órgãos que nós não temos controle sobre ele, não é verdade? Quem controla todos esses órgãos? Quem que fala para o teu estômago liberar o ácido clorídrico para começar a fazer a digestão quando você bota uma comida no teu estômago? Quem fala para o coração bater mais rápido? Está tudo aqui no cérebro, mas, mais precisamente, aqui no centro nervoso, né? Essa parte é o telencefalo, e aqui no centro está o diencefalo, onde globa o hipotálamo, a hipófise, não é? É dali que sai a maioria dos comandos para todo o nosso corpo. E é sobre ele que eu vou estar falando para vocês agora. Então, o nosso cérebro, ele controla, basicamente, todos os nossos órgãos. Tem gente que fala assim, ah, minha vesícula é tão preguiçosa, eu não posso comer nada que tenha gordura. Será que a tua vesícula realmente está preguiçosa? Ou será que não está recebendo o comando para que ela possa trabalhar? Será que o teu estômago realmente está ruim? Ou será que o cérebro não está mandando o comando para ela fazer uma boa digestão? Então, é isso que nós vamos estar falando, porque a Universidade de Akita, no Japão, já mostrou, numa experiência feita com duas cobaias. Uma rata jovem e uma rata velha. A rata jovem com cio normal. E a rata velha já não tinha mais o cio. Comparando, seria uma mocinha de lá no auge da saúde, lá nos seus 20 anos. E essa rata velha seria uma senhora onde a menopausa já ficou anos para trás. O que foi feito na Universidade de Akita? Eles pegaram o ovário da rata jovem, que estava funcionando perfeitamente, e transplantou para o corpo da rata velha. E o ovário da rata velha, eles transportaram, transplantaram no corpo da rata jovem. Qual das duas ratas vocês acham que voltou a ter o cio depois de 10 dias? A jovem com o ovário velho ou a velha com o ovário novo? Para a surpresa da universidade, a rata que voltou a ter o cio novamente, foi a rata jovem. Com aquele ovário que não estava funcionando. Então, na verdade, esse ovário que não estava funcionando no corpo da velha, estava em condições de funcionar. Mas por que ela não funcionava? Porque o problema estava no comando, ou seja, no cérebro. Então, a partir do momento que o ovário que não funcionava, foi parar no corpo da jovem, o cérebro da jovem está ativo, está funcionando bem. E deu o comando para que ela volte a trabalhar novamente. Por isso, você estando com o cérebro funcionando bem, todos os seus órgãos também vão funcionar bem. Então, tudo depende do nosso sistema nervoso central, periférico e o entérico. Então, daqui vai sair todo o comando para que o seu corpo funcione muito bem. Resumidamente, aqui do diencéfalo, sai comando para que aqui no periférico, saiam dois nervos que se chamam simpático e parasimpático. Bom, então aqui ele controla primeiro a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo tem uma temperatura de 36,6 graus Celsius. Se você for num local que a temperatura está zero, seu corpo continua com a mesma temperatura. Da mesma forma, se você for para Recife no calor de 40 graus, seu corpo também vai estar no 36,6. Isso é a homeostase. É o seu comando do sistema nervoso central que faz esse ajuste. Então, ele sempre vai procurar manter o seu corpo em equilíbrio. Assim como ele também vai dar o comando para que você produza os hormônios necessários na quantidade correta, naquilo que você realmente precisa. E também desse simpático e o parasimpático que vai no periférico até os órgãos. Eles controlam todos os órgãos involuntários que eu comentei. Por exemplo, quando você bota uma comida no teu estômago, lá vem um simpático. O simpático entenda como se fosse um acelerador do teu carro. E o parasimpático como se fosse o freio. Então, esses dois têm que estar sempre em equilíbrio para que todos os órgãos funcionem muito bem. Então, quando, por exemplo, você vai atravessar uma rua, ou um carro quase te atropela, o que vai acontecer? O simpático vai dar um comando para que o teu coração bata mais rápido, porque você precisa de mais oxigênio. Não é? Então, precisa de mais agilidade. E a partir do momento que você relaxa, o parasimpático vai e freia, freia. Então, acalma, acalma, acalma. Então, da mesma forma, quando você precisa estar em perigo, o simpático vai dar o vasoconstrição, para que você fique todo enrijecido, para que fique mais ativo, mais rápido, para que você possa fugir. Quando você se relaxa, o parasimpático relaxa. Então, é o acelerador e o freio. Só no caso do digestão é que é invertido. Mas, enfim, para você entender mais fácil, é o acelerador e o freio. Então, quando o simpático e o parasimpático funcionam muito bem, a vesícula vai trabalhar bem. Quando você comeu gorduras, lá vai o simpático avisar para a tua vesícula. Libera a bile, libera a bile. Quando você comeu aquele açúcar, lá vai o simpático, libera a insulina, libera a insulina. Mas, se o seu cérebro não estiver bem, ele vai te dar com um monte dos errados. E aí, mesmo que você tenha comido a gordura, o parasimpático chega para a bile e fala assim, não precisa soltar a bile, não precisa soltar a bile. Aí você vai ter problema para metabolizar as gorduras. Quando você comeu aquela sobremesa, ao invés do simpático falar para liberar a insulina, o parasimpático chega lá, não precisa, não precisa. O que vai acontecer? Aumentar a glicemia do teu sangue, por exemplo. Da mesma forma, quando você, por exemplo, está descansando na tua rede, tranquilo, mas o coração, de repente, dispara. O que é isso? É o simpático que deu informação errada para o teu coração. Na verdade, o parasimpático deveria dar aquela informação para que você fique tranquilo, calmo. Mas o simpático falou, bate coração, e aí o coração disparou. Então, tudo depende do equilíbrio do simpático para o simpático, ou seja, do bom funcionamento do cérebro. O problema é que o cérebro, assim como todos os órgãos do nosso corpo, ele envelhece. E, às vezes, envelhece mais rápido do que os demais órgãos também. Então, conforme ela vai envelhecendo, esse equilíbrio do simpático e o parasimpático, o acelerador e o freio, há um desequilíbrio. E aí, o que vai acontecer? Palpitação, taquicardia, o coração começa a bater em horário errado. Então, pode dar diabetes, pode dar vesícula preguiçosa. Assim como quando chega à noite, o parasimpático deveria fazer você sentir mais tranquilo, com sono. Não é? Mas o cheiro é o simpático e fala, acorda, acorda. Aí você tem insônia. De manhã, que o simpático deveria dar aquele estímulo para você acordar para trabalhar, chega o parasimpático e fala assim, dorme, dorme. Aí você já acorda cansado, indisposto, sem disposição. Tudo depende do sistema nervoso central, do cérebro. O Dr. Fukushima, que é ex-reitor da Universidade de Akita, ele mostrou que conforme o nosso cérebro vai envelhecendo, ocorre esse desequilíbrio e aí vai trazendo esses problemas dos órgãos autônomos, involuntários, que também controlam a parte hormonal e a parte sensorial. Aliás, com o envelhecimento de encéfalo, do controle do sistema nervoso central, ocorre também, por exemplo, a menopausa. Por que as mulheres têm uma menopausa mais rápida e outras mais tarde? Depende de como está a velocidade do envelhecimento do cérebro. Assim como os homens têm a andropausa, alguns mais cedo, outros mais tarde. Depende do envelhecimento também do cérebro dele. Então, o segredo para que nós possamos manter o cérebro sempre saudável, para que o simpático, para-simpático, a homeostase, os hormônios estejam sempre em equilíbrio, é manter o cérebro bem. O que nós podemos fazer para que o cérebro possa estar sempre bem? Estilo de vida. Então, se você tiver um estilo de vida saudável, você consegue preservar o seu cérebro por muito mais tempo. Ah, e se eu adotar a partir de hoje? Vai melhorar. Mas conforme o estágio que você está, não vai pensar que um dia, uma semana ou um mês, você possa mudar totalmente a sua condição atual. Mas se você realmente quer acelerar, é hora de você pensar nos nutracêuticos. O que são nutracêuticos? São alimentos especiais que têm poder terapêutico, de fazer com que você consiga manter a sua saúde de uma forma mais simples, ou então recuperar de volta a sua saúde de uma forma mais rápida. Para fortalecer e recuperar a saúde do teu cérebro, o Dr. Kushima pesquisou durante muitos anos e ele identificou uma substância muito especial. Essa substância é conhecida como ácido 10-hidroxidesênico. Sabe aonde você encontra isso? Na Sociedade das Abelhas. Se você conhece a Sociedade das Abelhas, lá tem, em média, 60 mil fêmeas, que são as operárias, em torno de 300, 400 machos, que são os zangões, e apenas uma rainha. É a mãe de todas as abelhas da colmeia. Porque só a rainha é que bota os ovos. Isso significa que todas as abelhas da colmeia são irmãs. E mais, além de serem irmãs, elas são gêmeas idênticas. Então, os genes delas são exatamente iguais. Agora, imagine. Um ovo posto pela rainha, que tem as larvas. Essas larvas, se elas forem alimentadas pelo mel, que você sabe que é um alimento muito bom, se torna uma abelha comum, operária ou zangão, que vive, em média, 35 a 45 dias. É uma vida muito curta das abelhas. Mas, se essa mesma larva, ao invés de comer o mel, tomar geleia real, todo o tempo, ela se torna uma abelha especial, se torna a nova rainha, que, em termos de tamanho, chega quase o dobro. Capacidade de pôr até 2 mil ovos por dia. E sabe qual a expectativa de vida dela? 5 a 6 anos, em média. Isso equivale a 60 vezes mais do que uma abelha comum. Só pelo fato de consumir um nutracêutico do que um alimento normal. Esse é o poder de um nutracêutico, de uma geleia real. Você já viu a geleia real? É assim. O que vai acontecer se você tomar a geleia real? Vou virar abelha rainha? Não vai. Mas, ela tem nutrientes que vai nutrir todas as células do seu corpo, mas, principalmente, as células do seu cérebro, do telencefalo, do diencefalo, que vai recuperar a sua homeostase, a sua parte hormonal, a sensorial, e, principalmente, o funcionamento dos órgãos autônomos, simpáticos e o parasimpático. Então, ela tem todas as vitaminas, os minerais, para formar uma vida completa. E também tem essas substâncias que nós chamamos de especiais. Principalmente, o ácido O10 e o hidroxidecênico. A geleia real é um alimento muito difícil de se extrair. Numa colmeia normal, você vai levar anos para conseguir grama de geleia real. Então, é um processo muito complicado. E o processo de extração também é muito complicado. O que nós estamos trazendo para o Brasil é a geleia real liofilizada. Já viram falando da liofilização? O que é a liofilização? A liofilização é um processo de desidratação, porque a geleia real, em torno de 70%, é umidade. Então, é um processo que você tira a umidade da geleia real sem aquecimento. É um processo de sublimação. Então, direto do sólido, vai para o vapor. A baixa temperatura, então, não se perde nada dos nutrientes da geleia real. Ela se torna muito mais concentrada. E por isso, no GACOM, por exemplo, mais de 70% de toda a geleia real utilizada é só na geleia real liofilizada. Então, essa geleia real, de repente, é um suplemento, é um nutracilt, que pode ajudar você a manter a sua saúde. De uma forma mais simples, porque nos dias atuais não é fácil de manter a saúde. e se tiver algum problema, ela pode ajudar a recuperar a saúde do seu cérebro e também de todo o seu corpo. Mais informações, procure no nosso site e também nas redes sociais. Muita saúde para você!